O estudo foi baseado na poluição como causa para a infertilidade masculina. E descobriu o que é isso? Então, a mulher que fez, tudo bem, a gente sabe, né, que o ambiente... Fale. Era só para comentar, que as notícias da BBC sempre são assim, né, contam historinha. Não, é porque eu não estou falando do drama, né? Mas o cara estava tipo, meu Deus. Olha o Jared. Ei, vamos rir não, pô. Isso é um problema. Então, como a gente até já falou em outra notícia aqui, a gente tem, né, uma produção de lixo enorme. Então, obviamente, nosso meio ambiente está muito poluído. E a ideia da pesquisadora foi pegar algumas substâncias químicas encontradas no ambiente doméstico, colocar isso frente à saúde reprodutiva dos homens, né? Então, ela pegou algumas substâncias que iam em plásticos e utilizou tanto homens quanto cachorros. Porque a justificativa de usar cachorros é que o cachorro estaria no mesmo ambiente social que um ser humano. Então, no final, ela até fala. Nós podemos usar cachorros para estudar infertilidade masculina porque foi a mesma resposta. Então, eles viram que a motilidade espermática, tanto dos espermatozoides do cachorro quanto do ser humano, eram reduzidas na presença dos químicos e um aumento na quantidade da fragmentação do DNA. Porque a gente sabe que o espermatozoide é uma célula que carrega informação genética e que vai, juntamente com o óvulo, formar um indivíduo e vai ter a informação genética tanto de um quanto do outro. Então, esse aumento da fragmentação do DNA pode causar essa baixa motilidade, entre outros fatores, né? Porque vai que o óvulo consiga ser fecundado por esse espermatozoide. Aí esse espermatozoide vai estar defeituoso. Então, a fragmentação do DNA pode levar a abortos espontâneos. Porque provavelmente a fecundação não ocorreu de forma... Esses estudos com plástico e contaminantes do plástico na fertilidade são até um pouco mais... Assim, de alguns anos, já tem alguns estudos, sei lá, 10 anos atrás. E eu lembrei agora que tem um dos estudos que mostravam que o bisfenol do plástico era um dos causadores dessa diminuição de infertilidade, né? Só que o bizarro é que eu escutei isso... É, do aumento da infertilidade. Eu já ouvi isso, alguém comentar isso na universidade. E, tipo, professores comentando na universidade. E relacionando isso, o bisfenol vai diminuir a infertilidade. Então, ele deve estar relacionado com o aumento de homossexuais. Olha isso. Olha como é que a pessoa chegou aí, né? Eu ia comentar isso também... Ah, desculpa. Não, não. Mas é bom porque você já falou realmente o final. Mas o que eu ia falar é que, assim... Estava dizendo aqui que o bisfenol é um dos produtos mais relacionados à infertilidade tanto feminina quanto masculina. O bisfenol, ele está em potes de plástico que a gente leva para o micro-ondas. O micro-ondas, em alguns potes de plástico, pode mudar a conformação e liberar bisfenol para a comida e aí a gente vai se alimentar. Ok. Teve uma época que eu vi uma minha apresentação de uma menina que apresentou um artigo que falava sobre isso, sobre o desenvolvimento embrionário. Então, tipo, gestantes que utilizavam, se alimentavam de alimentos que foram esquentados no micro-ondas, etc. E o que eles viram foi que o bisfenol, ele alterava a enzima aromatase que está relacionada com a produção de testosterona. Então, o feto de sexo masculino, ele iria ter menos testosterona. E aí, pessoas que querem falar isso que você fala, por ser preconceituosos, que eu já ouvi também de pessoas dizendo Ah, então é por isso que tem muito gay. Gente, não deram a ver. Sem falar que ainda estaria errado também, porque não iria mexer provavelmente mais com a orientação sexual, mas sim com a identidade de gênero da pessoa, provavelmente. Está errado em muitos níveis, né? São muitas camadas de erro pra gente discutir. É, e assim, qual nível de esfenol a pessoa tem que ingerir pra que tudo isso aconteça, entendeu? Fora que provavelmente agora os potes já não estão nem vindo com esse componente. Pode ter várias causas, assim como a infertilidade feminina e masculina ou qualquer outro quadro que apareça na nossa vida pode estar relacionado com diversas causas. A gente tomar água na torneira, a gente comer num pote de plástico. Isso pode alterar tudo, gente. A gente está exposto a tudo, né? Principalmente nós, humanos, que vivemos em constante... Tipo, sempre surge a novidade. Surge um remédio novo, surge um cosmético novo, que tudo isso não é comum pra um ser humano, nossos antepassados, por exemplo. Mas aí, só pra falar do casal, né, da notícia, hoje em dia eles têm dois filhos, porque o médico conseguiu fazer uma gestão intracitoplasmática de espermatozoides. É uma técnica que, pelo que eu entendi, é um espermatozoide que é tipo uma fertilização in vitro, só que é um espermatozoide diretamente no álcool. Eu não sei se é fertilização in vitro. Não faz sentido, porque se ele diz que o que causa é a baixa motilidade, uma das causas é, tipo, então ele não vai conseguir chegar lá, né? Então, vou levar ele até lá. É. Mas então, eu vi que era diferente da outra fertilização. Essa ICSI. Aí eu não sei se a outra é tipo assim, um óvulo, vários espermatozoides, e aí, em algum momento, algum espermatozoide vai fecundar. É, se eu não me engano, é assim mesmo que é feito. Minhas figuras parecem ser bem parecidas com aquelas tradicionais. Até no clone já passava isso? Não, então, ambas são fertilização in vitro. Deve ter alguma coisa na técnica que pode ser diferente, talvez... Eu acho que tem alguma coisa diferente. É a mesma, né? Talvez seja a mesma também. Porque, pelo menos na notícia, falava que era diferente. Após cinco anos de tratamento, entre três rodadas de CSI e CSI, que é essa injeção hidroxidroplasmática de espermatozoides, uma técnica de fertilização in vitro, na qual um único espermatozoide é injetado no centro do óvulo. Aí, eu não sei se os outros são, tipo, vários espermatozoides. Mas, assim, aí eu vou trazer uma outra informação. Nós teremos uma convidada no nosso podcast que trabalha com ela. Eu vou trazer agora. Então, a gente vai poder tirar todas essas dúvidas com ela também. Uma das nossas convidadas é a andrologista sênior de uma empresa de reprodução humana. Então, vamos guardar essa dúvida para esclarecer com ela no nosso podcast. E essa técnica é super cara, gente. 30 mil dólares, uma rodada. Eles fizeram três. Eu estava procurando aqui de fertilização in vitro, mas só diz a mesma coisa. Aparentemente, é bem parecido. Deve ter algum... Talvez seja esse negócio, seja só um mesmo. Eu também acabei abrindo um artigo aqui. Aí, no artigo, ele fala essa técnica se diferencia das demais por corresponder à injeção de um único espermatozoide no citoplasma do ovócio. Mas não explica qual é a diferença das outras. Ele só fala isso. Sendo uma das principais alternativas atuais. Ou seja, não falou nada. Não, então. Mas acaba sendo a mesma coisa. E ele não fala o que é que diferencia. É, mas por ele estar tão... Tão, assim... Um único espermatozoide, eu acho que é isso. Eu acho que as outras alternativas acabam mais, né? Eu acho... Tipo assim, deixa o ovro lá com vários espermatozoides viáveis. Em algum momento, não vai fecundar, tá ligado? Tipo assim. Que no caso dele, não tinha como. Porque ele não nadava. Eu acho que ele não tinha como. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL